No dia 7 de agosto, nós neste Ano Santo da Misericórdia, que este Ano Santo da Misericórdia vai até novembro, faremos a peregrinação à Porta Santa. E há uma Porta Santa em cada região episcopal da cidade, e no centro, na Catedral. E aqui na nossa região Belém, é no Santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração, na Vila Formosa. Então, no dia 7, é a peregrinação do nosso setor, o setor Belém, que é composto das paróquias Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do Bom Conselho, Santa Rita, São João Batista, São José do Belém, a nossa São Miguel Arcanjo, São Paulo Apóstolo, São Rafael e São Carlos. E nós vamos, então, todos juntos, no nosso setor, à tarde, no dia 7, lá para o Santuário, participarmos com o nosso Bispo, da peregrinação, passando pela Porta Santa. Então, quem quiser, e quiser participar, nós vamos ter um ônibus que vai sair daqui, vai nos levar até lá e vai nos trazer de volta. Pegue esse folhetinho no final, mas quem quiser, deixe o nome no nosso caderno. Quem vai ficar com o caderno hoje? Ah, Mariana. Então, pegar esse folhetinho para lembrar, Mariana fica com esse folhetinho, e também deixar o nome no caderno, para nós sabermos quantos que vão. Também queria lembrar, todos os catequistas, agentes de pastoral, e principalmente todos da liturgia, que são ministros, leitores, cantores, instrumentistas, decoradores, participantes da pastoral da liturgia, nós vamos ter um encontro no São José do Belém, coordenado pelo Padre Márcio, dia 20 de agosto. A gente já ir lembrando, quem quiser também pegar esse folhetinho para participar desse encontro, que vai ser às 15 horas, e também vamos ter aqui na Igreja São Rafael, com o Padre Wesley, um curso de bibliodrama. Principalmente catequistas, agentes de pastoral também, os da pastoral da criança, todos que quiserem fazer esse curso de bibliodrama, que o Padre Wesley está se especializando nisso, e vai fazer esse curso. Dia 4 de setembro, o Papa Francisco vai canonizar em Roma, a Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa, a partir do dia 4 de setembro, será a Santa Madre Teresa, será declarada a Santa, a Madre Teresa, que todos conhecem, já ouviram falar, quem não conhece, procure conhecer, a vida desta santa, essa pessoa tão importante, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e foi o grande sinal da caridade, da misericórdia e do amor. E porque é o ano da misericórdia, será a canonização da Madre Teresa. Também, queria lembrar a todos, que estamos na semana da Jornada Mundial da Juventude. O Papa Francisco vai, esta semana, para a Polônia, para encontrar os jovens do mundo inteiro, em Cracóvia. As notícias que a gente está recebendo de lá, e hoje, a Rosa, que já está lá, faz uma semana que ela está em Varsóvia, e amanhã de manhã, viajam para Cracóvia. Ela está representando a nossa comunidade, num grupo de 100 brasileiros, que estão, e estão lá encontrando pessoas, de vários outros países, e está uma festa, em Varsóvia, uma multidão de jovens, e também, a partir desta semana, em Cracóvia. Então, vamos acompanhar pelas, pelas TVs católicas, e vamos recebendo essas notícias, e, logo, a Rosa vai encontrar com a sua filha, né, Dalva, lá em Cracóvia. A Dalva tem a filha que mora em Cracóvia, na Polônia, e a gente vê como esse nosso mundo, é globalizado, né, as pessoas vão se encontrando. E nós estamos recebendo hoje, de volta aqui, alguém que chegou de onde? Dos Estados Unidos. Você cresceu, hein, rapaz? Quando ele foi para os Estados Unidos, estava mais baixinho. Ficou quanto tempo lá? Um ano. E agora está de volta. Muito bem. Bem-vindo de volta. Hoje, pela manhã, nós também despedimos aqui, da comunidade do Natan, que vai para um ano na Escócia. Vem mais para cá, que vamos fazer uma foto nossa aqui. Um ano na Escócia. E essa semana também está chegando o Miguel, que passou um ano na Espanha. Então, assim são os nossos jovens, que vão andando pelo mundo. Aposto que quem está mais feliz que você voltou é a sua mãe, né? Acho que é também, né? Então, bem-vindo de volta. O Brasil não está lá essas coisas, mas você é daqui. Então, assim que os nossos jovens cresçam na força, na sabedoria e vão encontrando sempre o caminho de viverem a sua fé. Então, que uma das coisas que hoje, durante a missa, veio forte no meu pensamento, quando a gente recebe as crianças que nascem, os jovens que retornam, que despedem dos jovens que vão, acolhemos os nossos idosos, as pessoas da nossa comunidade, que, com tanto carinho, caminham conosco. E eu queria entregar uma flor, porque a gente sempre tem que vivenciar o nosso carinho, o nosso afeto, para as pessoas que fazem parte da nossa vida, da nossa comunidade, e nem sempre a gente faz isso. E eu queria entregar para a dona Gertrude uma flor. A senhora fica sempre tão quietinha aí. A dona Gertrude está aqui comigo na comunidade faz 30 anos, 30 anos. Então, a gente agradecer sempre as pessoas de cabelinho branco, que são aquelas que nos ensinam a ter fidelidade na fé. Obrigada. E a cada uma das pessoas que fazem parte da nossa vida, a gente tem que ter força e coragem. e hoje eu estava pensando também nessa missa. Às vezes nós pensamos que nós estamos na missa para Deus ser melhor para nós. É o contrário. Nós estamos na missa para sermos melhor para os irmãos. Nós não estamos na missa para que Deus seja bonzinho para nós, para que Ele seja melhor para nós. Nós estamos aqui para nos alimentar da palavra e da Espírito para que nós usamos os melhores dos nossos irmãos. A cada missa tinha que ser como um termômetro. A gente fica melhor um pouquinho mais. Vai melhorando e subindo a temperatura da misericórdia e da compaixão. Todos nós precisamos. Nenhum de nós já chegou na medida de Jesus. Nós temos que a cada passo nos alimentando de Jesus na Eucaristia. termos a força e a coragem de superar o egoísmo que mora em nós, os equívocos, as contradições, tudo aquilo que faz parte da nossa vida. Então, estar aqui não é ser melhor que os outros, é fazer para os outros o melhor. E não pedir que Deus seja melhor para nós, mas pedimos que nós sejamos melhores para os nossos irmãos. por isso que nós comungamos. Não porque nós somos santos e perfeitos. E é capaz de a gente ver alguém que não comunga e dizer Ixi, aquele lá deve estar em pecado por isso não comungou. A gente deve pensar nós recebemos a Eucaristia porque nós somos fracos, não porque somos fortes. Nós recebemos Jesus para que nós tenhamos coragem para superar os nossos medos, as nossas incertezas. E a nossa intercessão maior e melhor é a Virgem Maria, Nossa Mãe Santíssima. Nossa Senhora é a misericórdia de Mãe, a Mãe misericordiosa que nos ajuda. Hoje me impressionou muito, a Liliana estava lá na Missa das Dez, o Edgar também, hoje lá na Missa na Capela nós não tínhamos som, houve um problema lá na parte elétrica e nós ficamos sem som. E hoje quantas crianças foram batizadas? Treze crianças. Na Capela estava voltando a Missa e sem o som. Sem som. E me impressionou muito o silêncio que todos fizeram para acompanhar a Missa, mas me impressionou que o momento mais forte que as vozes todas explodiram foi no final quando eu pedi que rezássemos uma ave maria. Me comoveu profundamente aquilo de ver como que todos aqueles que estavam lá estava lotada a Capela, todos rezaram com o coração vibrando e isso que eu pedi muito às famílias hoje e pedi para vocês também, nunca adormeçam ou terminem um dia sem rezar uma ave maria. Peçam sempre a proteção de Nossa Senhora. Quem puder, reze o terço, quem não puder, reze pelo menos uma ave maria. Isso nós temos que fazer todos nós e os mais velhos ensinar para os mais novos, os adultos ensinar para as crianças. Reze com as crianças. A mãe, a vovó, o pai chama a criança e diz antes de dormir vamos rezar uma ave maria. Isso vai fazer o nosso mundo ser mais humano e melhor. Aquele jovem que causou aquela morte, nove mortes em Munique, mostrou como ele estava perturbado e ele disse que ele não era do Estado Islâmico, que ele era alemão, que ele nasceu na Alemanha e ele até, vocês viram o vídeo, brigando com os turcos que estavam num terraço, ele dizendo por culpa de vocês eu fui maltratado, eu fui discriminado. então nós precisamos rezar com as crianças, com os jovens para que as pessoas sejam mais humanas, mais tolerantes, mais capazes de serem desarmadas. Nós seguimos Jesus não para vencer, nem para ganhar, mas para sermos fiéis, mesmo no meio das tempestades e quem vai sempre nos estender a mão e nos fazer andar bem juntinho com Jesus é Maria.